Tô tirando, mas tem que ser uma coisinha de cada vez pra passar tudo aqui. Oi, tudo bom? Certinho? Passou, né? De longe é assim, quem não tá com zoom, tá parecendo bambus aqui as árvores. Olha ela, né? É assim. Aqui não tem que filmar. Não. Vamos filmar de perto que você não quer, senta melhor. Agora eu filmo a casa por aqui, ó. Olha a pontinha aqui de longe que é bonito. Tá. Uma pontinha. Fica muito claro que não reconhece bem, não. Aqui é uma posição diferente mesmo aqui. É. Faz a árvore da cava ali. Olha a casa ali, o pavilhão ali, tá vendo? E aí termina com eu e você aqui de longe. É. É assim. Tchau. Tchau. Tchau.